E aí, povo! Bom dia! 10 horas e 54 minutos, um ótimo dia pra você, uma ótima terça-feira de janeiro pra você que tá aí do outro lado. Uma ótima terça-feira do mês de janeiro de 2018. Estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Alô pra você que tá ligado conosco pelo Facebook. Oi, pessoal! Dá aquela curtida e segue também o nosso Instagram, arroba programa agora. Estamos conectados com você pelas redes sociais e também estamos conectados com você pelo nosso WhatsApp, que também é uma rede social. É importante que se diga 994-21-7147. É por esse telefone que você manda a sua denúncia, faz o seu vídeo, manda a sua foto, pede os beijos que a gente sempre dá aqui no nosso programa e reclama. Pode reclamar. Reclama muito, que a gente tá aqui é pra isso, pra poder pegar a sua reclamação e levá-la até os nossos órgãos públicos, tá? E olha, lá nas nossas redes sociais, você também acompanha as promoções aqui do nosso programa da comunidade. Acompanha os bastidores do Agora. Acompanha aqui nosso querido Carlinhos, que o beijo do peixinho, o coração explode. Nosso querido Dani, que é tão sério, né? Dá só assim um oi. Muito rápido, né? O nosso oi também. Acompanha aqui também nossos repórteres, todos os nossos bastidores. Você fica ligado nas nossas redes sociais. Inclusive participa também, tá? Eu quero agradecer e mandar um beijo muito especial para os nossos telespectadores da capital do interior do Amazonas. Salva de palmas para todos vocês. Obrigada pela audiência. Obrigada por acompanhar a programação do SBT Amazonas. Obrigada por acompanhar a TV em Tempo. Beijo pra todo mundo da região metropolitana. Beijo pra todo mundo, pra todos os nossos municípios do interior que recebem o seu TV em Tempo e sempre participam conosco. Vem cá comigo, Carlinhos. Nós temos presentinhos hoje. Nós temos aqui, olha, importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Ah, tem beijo! Um beijo para Ana Laura, do Zumbi Zona Leste. Ela enviou uma mensagem para o nosso Facebook e está pedindo um beijo. Beijo, Ana Laura. Beijo para o nosso aplauso, né? Isso que merece, né? Isso, olha, a Dani participou interagindo com a emoção, né? Cadê a foto da Laura? Põe a foto da Laura aí. O que é de foto de Laura? Estirida, viu, Laura, essa foto? Essa foto está estirida, mas está bom, né? O que vale é o beijo que a gente mandou. Foto atrevida essa, linda, Ana Laura. Um beijo para você. Beijos. Começou 2018, né? Com tudo. Olha, beijo para Itamaraty. Ah, entendi. Um beijo, não posso dizer, porque as do Moara. Moara, beijo, Moara. Beijo para toda a família. Hoje o nosso programa da comunidade está sob o comando de Eduardo Asfora. Né, do Duco? O quê? Repita. Eduardo Asfora. Né, do Duco? Ô, meu Deus. Um grande beijo. Beijo para o Moara. Ele está sendo bulinado, Moara. Du Du toda vez é bulinado pelo nosso It, né? Um beijo. Ah, quero mandar... Alguém conseguir uma foto dele? Consiga, por favor, uma foto de Eduardo, porque hoje ele vai tirar férias. Hoje ele está dirigindo o nosso programa e a partir de amanhã ele está de férias. Tem uma foto aí? Tem? Olha aí, olhe para cá. Olhe para cá. Você irá viajar. Você vai para São Sebastião do Otumã, terra da nossa querida Moara. Está ótimo. Mande beijos para todos. Beijos para todos. Para fazer marquinha, né? Não posso dizer que foi tudo, né, Cris? Posso dizer, né, Cris, que foi tudo que disse? Cris Loureiro diz que Eduardo da Sfora, que é uma pessoa muito branquinha, comprou inclusive bronzeador para deixar a marquinha da Suga. Pelo amor de Deus. Lá nas praias de São Sebastião do Otumã. De Maitá, também vai para Maitá? Uruçará. Pronto, gente. Vamos lá? A gente apresenta o programa Fofocando. Que coisa, gente, isso. É a nossa terça-feira, dia 2. Fofocalizando, pode. Fofocalizando aqui no nosso programa da comunidade. Mas para você que fez a sua promessa de ano novo e prometeu que não ia fofocar em 2018. Eu prometi, gente. Já descumpri a promessa. Mas o que importa é a gente tentar. A gente passa 2018 todo tentando cumprir as promessas. Porque não importa a chegada, né? O que importa é o caminho. Pronto, o percurso é o que importa. Três Elefantes, um novo conceito de maquiagem. A nossa premiação de hoje. Jeane, um grande beijo para você. Que semana passada veio duas vezes. E aí hoje achou que tinha que ter folga, né, Jeane? Tudo bem, não tem problema não, tá? Você que está do outro lado pode comprar sua maquiagem nos dois endereços da importadora Três Elefantes, tá? Tem uma loja lá na Guilherme Moreira, número 118 no centro. E essa loja que você está vendo aí é a loja do Vieira Alves. Lá do Vieira Alves Mall, tá bom? Lembrando que você liga para os telefones da importadora Três Elefantes e encomenda para o interior. Olha os municípios do interior que recebem o nosso sinal da TV em tempo. Como é, como é, Dudu? Mall. O que eu falei? Mall foi mal de maldade. Não é. Vieira Alves Mall, tá bom? Que é o Shopping Vieira Alves. E você, ali, ó, na Avenida Rio Mar, Shopping Vieira Alves Mall, número 429, importadora Três Elefantes. Um novo conceito de maquiagem. Mas para você, que é telespectadora do nosso programa da comunidade, nós temos esse kit enviado pela nossa querida Jeane para você. Na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. O quê? Repita! Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Hã? New concept? Cadê? Onde? Olha! Gente! New concept in makeup. É o novo conceito em maquiagem inglês. Olha, gente! Que coisa chica essa Jeane, olha, eu vou te falar, é muita chiqueza. Tudo isso lá na reportadora Três Elefantes. Tem um jornalzinho ainda, Dudu. Deixa eu fazer aqui o nosso jornal. Nosso jornalzão. Jornalzinho não, jornalzinho. Em Tempo. Tudo agora. Nós temos os destaques do nosso jornal em tempo. Você que comprou o seu jornal em tempo de hoje, olha aqui, ó. Seis assassinatos nesses dois dias, gente. Nesses dois dias de 2018. Nos primeiros, só no dia primeiro, o Dudu tá me dizendo aqui, ó. Em menos de 24 horas, seis assassinatos. Inclusive, nós vamos trazer destaques desses assassinatos também no nosso programa da comunidade. Você compra o seu jornal em tempo por apenas 50 centavos e encontra tudo, tá? Encontra política, economia, cultura, polícia. Tudo que você quiser saber do Amazonas e do Brasil e no mundo também você encontra aqui no jornal em tempo. Se você não me diz, Cris Loureiro, eu sou concentrada nos destaques aqui, não tava nem vendo que era a câmera. Então você compra em tempo tudo agora. Lembrando que você também acessa as informações do seu jornal em tempo pelo portal digital. Portal em tempo, www.entempo.com.br. Plataforma digital pra você que passou direto pelo sinal, não comprou o seu jornal, mas pode acessar quando chegar ao trabalho. Ou acessa, inclusive, do seu celular. Beleza? Então fica muito bem informado com o seu jornal em tempo. Pra você saber o que tá acontecendo no Amazonas, na cidade, na capital, no Brasil e no mundo todo. E pra você saber o que tá acontecendo aqui no Amazonas e no interior, vamos fazer os destaques do nosso programa da comunidade. 10 presos da unidade prisional de Quari fogem no início da madrugada de segunda-feira. A gente vai trazer pra você essas informações e já antecipa que já mostra as imagens dos foragidos. Eles, 3 já foram recapturados, 7 ainda seguem foragidos. Lembrando que essa confusão toda começou, sabe por quê? É excesso de vistoria. Excesso de vistoria lá. Eles estavam chateados porque estavam fazendo muitas vistorias lá dentro do presídio. É, olha só, destaque a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também motim no Dagmar Feitosa. O início de motim, na realidade, né? Os internos se rebelam porque funcionário tenta impedir, teria impedido a entrada de um celular lá no centro socioeducativo. É destaque que a gente vai trazer também. E a gente também traz pra você, que tem do outro lado, duas mortes que são registradas nessa segunda-feira na zona norte da capital, na área do Santo Etelvina. As duas têm as mesmas características, tá? Essas duas mortes foram ontem. A gente traz aí nesse destaque, no Santo Etelvina, que as duas têm características parecidas. Ou seja, acerto de tráfico de drogas. É acerto de contas devido ao tráfico de drogas. A gente também vai trazer um outro acerto bem violento. Ex-presidiário de 30 anos, que recebeu liberação pra passar as festas de fim de ano aí com a família, é executado com pelo menos 15 tiros dentro da casa dele, do Jorge Teixeira. Mais um acerto de contas, tá vendo aí? Era melhor ter ficado preso, né? Você sabe que tá devendo? Você sabe que tá correndo risco de morte? Fica preso. É melhor, né? Foi liberado só pra morrer. Foi liberado só pra morrer. E aí, olha aí o resultado. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer a denúncia da comunidade, que hoje vem lá do Nova Conquista, Zona Leste de Manaus. Moradores reclamam da falta de limpeza pública na área. É a segunda reclamação que a gente recebe dessa falta de limpeza pública. É destaque que a gente vai trazer pra você, que tem do outro lado, ó. A gente vê nós mesmos jogando lixo, né? Na rua, olha aí, ó. A gente que tá jogando esse lixo todo na rua, né? Porque entulho não é obrigação do carro coletor de lixo. Entulho é obrigação de cada morador. É importante que se diga. Mas a gente vai ouvir direitinho essa denúncia e vai trazer o que diz a Semusp. Vamos trazer também pra você dois casos da doença de Chagas. São confirmados em Lábria. E outros dois estão sob investigação. A suspeita é de contaminação pelo consumo de açaí. Mais uma vez a gente vê aí esse dilema, essa notícia que a gente traz com muita preocupação, principalmente porque a gente fica apreensivo, principalmente quem gosta de açaí. Açaí faz parte da cultura, da alimentação dos amazonenses, não só dos paraenses, mas também faz parte da cultura alimentar, né? Do nosso dia a dia aqui dos amazonenses. E isso preocupa muito. É destaque que a gente vai trazer pra você. Chega mais, liga pra gente, participa do nosso programa da comunidade, porque o Agora, desta terça-feira, já começou. E a gente começa o nosso programa da comunidade, começa essa edição do nosso programa da comunidade falando de política. 2017 foi um ano histórico. Teve a primeira eleição suplementar do país pra governador e prisões por corrupção e ainda uma mudança no cenário político ainda mais evidente com a votação da lei orçamentária na Assembleia Legislativa. Quem explica tudo isso pra gente conta como é que tá esse cenário político, como é que foi esse cenário político em 2017 e como é que a gente já traz aí nossas expectativas pra 2018, que é ano eleitoral, é o Fred Rocha. Vamos acompanhar na reportagem. De professor ao governo do estado. Em 2013, o então governador Omar Aziz deixou o cargo para concorrer ao Senado, onde permanece até hoje. José Melo era o vice e assumiu como chefe maior do executivo do Amazonas. Em 2014, conseguiu a reeleição e derrotou o Eduardo Braga da coligação, renovação e experiência. Foi depois de se reeleger como governador que José Melo passou a ser alvo de acusações da coligação derrotada. Denúncias davam conta de que ele teria armado um esquema de compra de votos para permanecer no cargo. A denúncia foi parar no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que este ano determinou procedente a acusação e caçou os mandatos de José Melo e do então vice Henrique Oliveira. Aí o cenário político teve reviravolta. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Davi Almeida, assumiu o governo. Ele passou quase cinco meses à frente do cargo. No início encontrou a máquina pública com as contas bloqueadas, mas em seguida conseguiu a liberação junto ao Tribunal de Contas do Estado. Fiquei sabendo que seria governador numa quinta-feira, assumindo uma terça-feira, em um cenário totalmente sombrio e sem perspectivas naquele momento, dia 9 de maio. Porém, nós empreendemos um ritmo de trabalho muito dinâmico, ágil, prático e que podemos, sem dúvida alguma, oferir conquistas em todos os âmbitos do Estado do Amazonas. Enquanto muitos deputados queriam uma eleição indireta, outros lutavam pelo pleito mais democrático e prevaleceu a lei. É a primeira vez em que o tribunal decide, e essa decisão vai valer para todo o país, de que deve ser eleito na forma direta, pela sociedade, pelo povo, o seu governante, uma vez cassado. A partir daí, a Justiça Eleitoral teve que disponibilizar verba para a realização do pleito. Foram gastos quase 25 milhões de reais. Foi a primeira eleição suplementar para governador na história do Brasil. E logo aqui no Amazonas, onde o desafio foi grande. A eleição aconteceu em dois turnos. No primeiro, nove candidatos disputaram o cargo. José Ricardo, do PT, foi o segundo mais votado aqui em Manaus. Essa boa votação é a sinalização de que querem um político que esteja no dia a dia, perto do cidadão, visitando, prestando contas, como eu faço em cima de uma Kombi. E isso a população viu no José Ricardo, e por isso que essa ótima votação na capital, e uma votação razoável também no interior do Estado. Mas no segundo turno, deu Amazonino Mendes e Eduardo Braga. A Amazonina acabou eleito governador por mais de 59% dos votos, para um mandato tampão de pouco mais de um ano. E se elegeu governador do Amazonas pela quarta vez. As eleições de 2017 também trouxeram um recado. Pleito atrás de pleito, o eleitor tem dado uma mensagem por meio das abstenções, que foram recorde, chegaram a quase 50%. É que a sociedade está com desesperança com relação à classe política. Há uma crise enorme de deslegitimidade, há uma crise enorme de confiança do eleitor com relação ao político. Isso impactou enormemente as abstenções. O pior, a cada dia que passa, sobram motivos para o eleitor desconfiados políticos. O ex-governador José Melo, mesmo fora do governo, foi investigado por ações tomadas quando estava à frente do Estado. Este mês foi preso na Operação Maus Caminhos, suspeito de fazer parte de um esquema que desviou dinheiro da saúde. O rombo é de mais de 100 milhões de reais, e envolve o médico Mohan Mustafa e secretários de governo. A corrupção que atingiu a cúpula do Estado também deixou suas marcas nos municípios. Em Tapauá, a quase 450 quilômetros de Manaus, vereadores e o prefeito José Bezerra Guedes acabaram presos. Eles são suspeitos de desviar 60 milhões de reais do município. É, está difícil acreditar nos políticos brasileiros. O futuro é preocupante. Na Assembleia Legislativa, deputados mediram forças. A lei orçamentária de pouco mais de 15 bilhões de reais foi aprovada, mas com dificuldades. A oposição fez jogo duro. Policiais militares saíram satisfeitos com o auxílio fardamento e outros benefícios aprovados. Já os professores não tiveram a mesma sorte, e acumularam derrotas no plenário. A situação difícil da política do Amazonas deve permanecer em 2018. Ano de eleição para deputados estaduais, federais, governador, senadores e presidente. Quem vai ser eleito ou reeleito, ainda não sabemos. Mas uma coisa é certa. Quem for entrar, terá muito trabalho pela frente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É um ano muito triste. Não estou falando só de todas essas mudanças que nós enfrentamos de 2017 para 2018, mas um ano muito triste também quando eu falo de federal a nível de presidente. Quando estou falando da presidente da república e a forma como ela foi tirada do cargo, e eu não estou dizendo, não estou me posicionando nem contra nem a favor, estou só dizendo que a gente passar por isso, nós brasileiros, irmos às urnas, votarmos em alguém e depois essa pessoa ser retirada porque cometeu ilegalidades administrativas. E eu estou falando aí das alegações, obviamente, que os ministérios públicos fizeram, a advocacia geral da União, trabalhando ali para poder defender a presidente da república. Não é a pessoa de uma presidente da república. E o Ministério Público Federal tirar, ou juntamente com o STF, tirar uma presidente da república por causa de pedaladas fiscais, a gente viu isso aí. Isso é ruim para o Brasil. Essa instabilidade econômica, essa instabilidade política é ruim para o Brasil. E a gente vê um presidente da república que para poder ter aprovação de medidas, ficar no cargo dele, porque ele também foi ameaçado de ser julgado, e para não ser julgado, ficou prometendo o nosso dinheiro para parlamentares, que foi o que ele fez, toda uma arquitetura, ele arquitetou todo um plano para poder não ser julgado, prometendo dinheiro, prometendo emendas parlamentares, que são valores que os deputados federais e senadores têm para poder arcar com as suas despesas, com as suas promessas de campanha, e ficar negociando com o nosso dinheiro para não ser julgado, sabendo ele que poderia, inclusive, ser retirado também do cargo. Quer dizer, isso é um problema político para o Brasil, para o estado do Amazonas. Então, nós estamos vivendo um período muito crítico, um período crítico. E a gente vai ver o deslinche dessa questão, o desenrolar dessa questão, em outubro próximo, que é quando acontecem as eleições, tanto estaduais quanto federais. Vamos saber, afinal, do que o brasileiro é capaz quando ele quer limpar a casa, quando ele quer arrumar a casa. Porque só depende da gente. É muito importante, isso eu sempre digo aqui no nosso programa da comunidade, que nós precisamos ter conhecimento político, nós precisamos ter entendimento político e saber exatamente em quem votamos e o que essas pessoas fizeram por nós. A gente não pode simplesmente fechar o olho e chegar lá e votar em qualquer pessoa. Não é assim. Nós precisamos ter consciência política. Essa é que é a diferença do nosso país para países que têm uma política ajustada, uma política correta, uma política que não administra pela corrupção, uma política que não administra por favores, que administra realmente em prol da população. Essa é que é a diferença. Essa é que é a grande diferença. Porque quando nós somos politizados, informados e bem informados, e nós estamos aí com todos os sites da Câmara Federal, do Senado, do Congresso Nacional, da Presidência da República, e isso também eu falo das esferas estaduais e municipais, estão todos lá. Os trabalhos, os relatórios de todas aquelas pessoas e os políticos que nós colocamos nos cargos. Então nós precisamos acompanhar esse trabalho, saber em quem votamos e se essa pessoa que nós votamos está cumprindo o comprometido. Depois a gente não vai reclamar que político não faz nada, que político é esse, que político é aquilo. Só cabe a nós, a nós, eleitores, decidirmos qual é o futuro da nossa nação e parar de reclamar. Reclama menos e faz mais. E nós temos um jeito de fazer mais. 11h15, mais uma mudança no caso da prisão do ex-governador José Melo e dos quatro ex-secretários envolvidos em um esquema de desvio de verba de saúde do Estado. Eles seriam transferidos hoje para o Centro de Detenção Provisória 2, na BR-174. Mas até o momento, todos permanecem presos na sede da Polícia Federal. A informação é que a defesa de José Melo ingressou com um pedido na Justiça para impedir essa transferência. A gente vai acompanhar e vai trazer as informações para você durante toda a nossa programação e com maior acuidade, com mais detalhes que vão acontecendo durante o dia, no nosso Jornal em Tempo, que vai ao ar às 5h15 da tarde. Vamos trazer informações de uma desaparecida. Olha só, gente, a Débora Barros da Silva, de 15 anos, desapareceu do município de Itacoatiara no último dia 28 de dezembro de 2017. Segundo a família, a menor teria sido levada por um pastor de uma igreja e o pai da menor, Florencio da Silva, de 43 anos, teria dado abrigo em sua residência para esse pastor. E após uma briga dele com um vizinho, ele teria sumido e levado Débora. Segundo informações dos familiares do pai, o pai da adolescente veio a Manaus para procurar a filha e quem tiver informações sobre ela, que tem 15 anos, não é isso, diretor? Confirma comigo, Eduardo Assora, ela tem só 15 anos, é só entrar em contato com os telefones 992929390 e o 99284... não peguei o último número aqui, tenta confirmar para mim esse último número que não está aparecendo. 0704, 0704. Lembrando que ela é menor de idade, ela tem 15 anos. Está aí na tela para você conferir aí os telefones, 0774 99284 0774. E se você sabe o paradeiro dessa menina, informe a família, porque você pode ser responsabilizado. Ela está fora da responsabilidade dos pais, saiu de casa, não se sabe até onde essa menina está ludibriada por esse homem que estava na residência dos pais dela e que se despastou, né? A gente não sabe se realmente é ou não, mas a gente espera aí que ela seja identificada, porque a polícia pode prender a pessoa que está com essa menina, com essa adolescente. 15 anos só, então ela não tinha autorização para sair de casa e quem estiver com ela pode estar cometendo um crime. 11h17, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai ver a denúncia, vai ouvir a denúncia dos moradores do Nova Conquista. Eles estão reclamando da falta de limpeza pública. Não sai daí não, a gente volta já já. E aí